Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, tudo bom com vocês? Como prometido, hoje vamos começar a nossa saga, que é subir o alto santo cristo a pé Então vamos subir amanhã, 5 horas da manhã O Anderson está aqui na minha frente, a gente está gravando Eli Edson dessa vez, que é um convidado que veio dessa vez, chega Eli Edson Eli Edson, meu primo basicamente, o que dá um para fazer amanhã? Rapaz, vamos caminhar uns 4KM, 4KM E galera, antes disso, vamos aqui no Beto Cereais aqui, nosso mercadão que todo mundo gosta de comprar as coisas Vamos comprar os suplementos, logo já veio esse suplemento amanhã, né cara Os mantimentos aí, que senão sem mantimento a gente não sobe aquilo lá não, cara Tá show? Então agora vamos entrar no Beto Cereais, comprar esses mantimentos aí e preparar para tudo, mano Tá show? Vejo vocês ali dentro do Beto Cereais ali, vamos lá É, eu começo a olhar, o Eli Edson agora vai escolher também, Eli Edson E aí Edson, o que você vai comprar, cara? Pô, aí não, aí vai ser uma casa Não, não, aí é sacanagem, né Anderson? Ah, eu comprei bebida uma vez, então Que que você é nervoso aí, cara? Não, a palavra do caralho Ah, pelo amor de Deus, cara Vou comprar mais coisa, né mano? Não, 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 não 9,40 Um pacotinho desse aqui e enche Rapaz, com 9,40 você compra 5 daquele do biscoito ali, ó? Compre 5 daquele lá, mas não dá um desli O que? O que? Vai ser o... Compre esse bocão aqui então, ué? Esse viradão? Ah, ele sai fora, pulei fora Pega dois então Qual sabor? Qual sabor, o Zé Maromba? Qual sabor? Ah, o original, você não tem que ser Beleza, hein? É o que? Original pra mim é melhor Lógico Só tem um Pô, ele tem integral Integral é mó veneno Nossa, velho Até que ele fregou, então Ah, melhor do que? Não tem um Melhor do que nada, né? Melhor do que veneninho Tomou veneno na aveia Veneno Aí, vai ser aqui, ó Encaixa de cá Separa, tá? Não vai conseguir separar, não Faz só um pouquinho de coisa Tá meio nervosinho já, filho? Vai, 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 vai Esses caras vão comprar mais pão ainda, velho Paguei pra cinta conta e mora em negócinhos, tá? Que ele só encontra, não? Meu cara Só pegar no grupo e pegar o palco, né? Tá tranquilo, né? Fala galera Quatro e... Basicamente Quatro e vinte da manhã, cara Nós já acordamos Estamos preparados Preparando tudo aqui, mochila Eliedson já tá aqui Que nem um doido com a minha blusa aqui, basicamente Dá um oizinho aí, Eliedson Fala com ele comigo E aí, Anderson? Quatro e vinte da manhã E nós já tão como, cara? Preparando que bagulho tudo aqui pra levar, ó Quem dormiu, pra quem dormiu Tá bom Não, eu basicamente eu dormi Eu não posso falar nada Eu falei Porque eu vou ter que dormir, pelo menos Eu dormi umas três horinhas, mais ou menos, eu acho, né? Ah, mas eu penso, cara Você deve ter ido dormir umas um e pouco Eu dormi uns vinte minutos, só Cara, mas só cochilou Cara, o Anderson não conseguiu dormir, galera Porque parece que ativou o modo vigilância neles dois E os dois ficaram pregados, mano Assim, ó Com o olho aberto, mano Me pergunta tudo que apareceu Tudo que passou daquele filme lá que você vê Ô, na moral Que vizinho ruim Puta que faz Rapaz, mas se fosse doido Meu Deus do céu Moleco, ó Nós já estamos preparando as mochilas tudo aqui Minha mochila vai estar refrigerante Vai estar meu equipamento A do Eli Edson vai estar os lanchos, basicamente Então, nós já vamos preparar tudo aqui Tomar um cafezinho Rapidex E vamos partir, mano Vamos partir que esse vídeo hoje vai ficar louco Lá, outra vez E vamos nessa, né? Então é isso, né, pessoal Quatro e quarenta e pouco da manhã E vamos que vamos Que ainda tem mais uma pessoa ainda pra ir E é lógico A galera que vai ir antes Vai às cinco horas da manhã, mais ou menos Já tá basicamente se preparando lá Enquanto isso, nós já estamos Adiantando o passo lá outra vez Pra não ter nenhuma cagada Nenhum erro a mais E vamos buscar mais um Como diz o Eli Edson Um protótipo de pessoa ainda Né, Eli Edson? Prazer Vem com a gente aqui, meu filho Hoje a aventura vai ser da hora E lógico Vai ter duas partes Esses vídeos Então Vocês vão ver Eu vou até uma surpresinha a mais Também aí depois Beleza? Vejo vocês no meio do caminho Ou Ele na frente ali Então, galera Chegamos aqui perto do estádio agora Basicamente Saindo do Santa Lúcia E Estamos esperando Nosso quarto integrante Chegar aí Pra gente Continuar essa Saga Até o Alto Santo Cristo Estamos perto da Igreja Católica aqui E Se virar Poder virar bem O cara já tá bem chegando ali Basicamente, né? Bora, rapá Aperta o passo, meu filho Caramba Carada ruja, ó Não digo não Ele é disso aqui Como sempre Em vez de ficar escutando Méta Escutando música, né? E ó Cinco horas da manhã Tecnicamente Em ponto E já passa um carro Aham Em ponto E é bom Em ponto Só que ele é ponto alto A gente já tá indo Só que dali não é um ponto É um uno Igual o bolinho Tchau 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 E aí, galera Tão ansiosos pra ver? Aguarde, moleque Tem mais tarde pra chegar ainda Então Vejo você mais pra frente Amor É Tão chegando Tão chegando Tão chegando Pé da entrada, galera Até Quintin, né, mano? O outro já tá lá na frente Ele é isso tá lá na casa do caramba lá atrás do ano está aqui da 11 anos visão o otácio nós estamos esperando para relaxa cara eu preciso diantar o passo na corrida não relaxa é doido mas enfim galera nós já estão bem bem longe então falta menos agora graças a deus agora vamos subir um pouquinho aqui e bom daqui a pouco chegar lá né estamos juntos é isso aí pessoal estamos chegando na entrada do local onde vai para o alto santo cristo graças a deus estamos chegando em uma das partes que eu quero que vocês vejam e que dali a começar a saga que vocês tanto querem ver estão ansiosos eu sei que estão ansiosos então se estão gostando do vídeo deixe seu like se inscreve no canal porque eu esqueci de falar né são duas partes pessoal então essa primeira parte para vocês que estão vendo agora estão chegando bem no ciclo de entrada da segunda parte que é a caminhada até o alto santo cristo então quer a parte 2 esmague o like aí mano esmague o like se inscreve no no canal porque a parte 2 é postada recentemente também então senta o dedo nesse like aí pessoal achou então pessoal até que estamos chegando na parte final da primeira parte do nosso vídeo e estamos chegando moleque então aqui nesse sítio aqui já é a entrada da nossa grande meta que é o alto santo triste então vocês querem a parte 2 que eu esqueci de falar para vocês que essa grande surpresa vai ter a segunda parte para vocês pessoal então a segunda parte vai ser surpreso enfim se vocês querem mesmo arrebenta bem o like aí que com muito like aí eu vou solto a segunda parte para vocês tá eu acho eu não tô com a canela bem suja já cara porque o que eu vou gravar aí caminamento a canela nossa aí ó nós saímos o que uns quatro horas da manhã 4 40 basicamente e bom chegamos na entrada né cara aqui a entrada aqueles dois sujeitos ali são os camaradas que vão deixar ele subir e agora pausa para descansar um cado e subir né